Estou falando sobre o uniforme do Paissandu, que está semelhante com o do Manaus. O Manaus está com o uniforme branco ali, e o Paissandu é a camisa de estrada na frente, mas uma costa branca. E aí entrou a discussão nesse momento aqui. Os quatro hábitos ali já estão indo verificar o uniforme. E agora está essa mini confusão nesse momento para cá, para saber quem é que vai realmente trocar a camisa. Estão falando que é eles que têm que trocar. Vai se criando um clima terrível. E agora nesse momento os jogadores do Manaus tendo que trocar o uniforme praticamente aqui. Nem descendo, até porque já está atrasada a partida. Olha a agonia só do pessoal. Colocaram o uniforme listrado agora, verde e preto, para diferenciar do uniforme azul e branco do Paissandu. Agora sim nós vamos ter a cerimônia de entrada das equipes. Que coisa, hein? Neste momento, Paissandu e Manaus entrando no campo de jogo. Vai começar a partida aqui na Curuzu. Olha só a chegada do Paissandu, ali vem o cruzamento, a bola vai soprar! Tala! O Paissandu e Manaus entrando no campo de jogo. O Paissandu e Manaus entrando no campo de jogo. Ele é fraco, ele resolve, não tem jeito. E gol! Lace do Maricércio! O papão abre o placeno da Curuzu e o Paissandu e o 0-1 Manaus! Olha a chance do Pai Sudo Meu Deus do céu Meu pai silenciar O que foi isso? Meu Deus do céu A chance que o Dalberto perdeu agora realmente Não tem explicação, não tem Olha só a chegada do Pai Sudo com Juninho E termina o gol Vitória do Pai Sudo Até que o Pai Sudo encontra o caminho da vitória Vence aqui na Curuzú Festa da torcida Aqui no estádio Leandro Final de jogo O Pai Sudo Zero pro Manaus